A gente está falando dessa questão de contratações, procura, por exemplo, profissionais qualificados. Como especialista na área, você sentiu esse aumento, essa necessidade das pessoas em buscarem esses cursos? Sem dúvida. Na realidade, os cursos profissionalizantes, eles sempre foram muito buscados pelos jovens e adultos também. Principalmente quando a gente fala em curso técnico profissionalizante, são cursos mais rápidos na formação profissional. São cursos que duram de um ano a dois anos, dois anos e meio, em relação a um curso superior, por exemplo. Então, ele tem essa vantagem. O curso superior tem outras vantagens. O fato de ser um curso superior já é uma grande vantagem também, até em questão de currículo. Mas estão sendo muito procurados e a tendência é que sejam ainda mais procurados em função da pandemia e do desaquecimento da economia. E essa economia vai ter que voltar a aquecer e buscar novos profissionais. Inclusive acaba agregando, porque a instituição tem o superior, tem o técnico, quer dizer, acaba agregando esses valores para a pessoa posteriormente poder ingressar a nível superior também. Exatamente. É isso que acontece hoje. Hoje nós temos o curso técnico, o aluno que termina o curso técnico já vai para a empregabilidade e ali ele consegue recurso para poder continuar no curso superior. Então a tendência é essa sempre, ele fazer um curso técnico em enfermagem, por exemplo, terminou, está empregado, ele vai fazer um curso de enfermagem superior ou um curso de medicina. A gente está no meio de uma pandemia que dificultou para todos os setores, mas ainda assim a instituição tem ferramentas para continuar dando qualificação para os alunos de uma forma remota, como você estava me dizendo, e não deixar com que eles percam o tempo para conseguir ingressar inclusive no mercado de trabalho. Exatamente. Pegou o mundo inteiro, a pandemia pegou o mundo inteiro de surpresa. E a área de educação não foi diferente. Nós tivemos aí uma situação para enfrentar. Como que a gente ia lidar com esses alunos remotamente, entendeu? Com isolamento total desses alunos em relação à escola. E a nossa instituição sempre se preparou muito para momentos, claro que não como esse, que ninguém previa, mas momentos em que nós teríamos que mudar a metodologia de ensino. E nós conseguimos, através desses trabalhos feitos antecipadamente, encontrar soluções importantes através dos recursos tecnológicos que vieram depois para todo mundo, como ferramentas de videoconferência e que foram muito importantes e, sem dúvida, vieram para ficar. Então, nós lidamos até relativamente bem com essa proposta de o aluno em casa, estudando em casa, e os professores na casa deles ou dentro da instituição. E nós fizemos isso durante todo o ano de 2020, durante a pandemia, e continuamos esse ano. Apesar de que no início deste ano nós voltamos presencialmente, mas em função do agravamento da pandemia, nós tivemos que retomar as aulas, os conteúdos remotos. Mas são formas que vieram para ficar, vieram para incorporar a educação como um todo. Isso no mundo inteiro. Você está falando dessa preparação, não só para uma situação como essa, mas que serviu, veio a calhar muito bem para atender esse momento agora que está vivendo de distanciamento e tudo. Recurso tecnológico, a instituição já utiliza, inclusive para o curso de medicina, que a gente já teve a oportunidade de conhecer. Quer dizer, isso ajuda, facilita muito o aluno que está distante, ele poder ter essa ferramenta a mais para poder aprender. Sem dúvida nenhuma. Hoje é de fundamental importância dos recursos tecnológicos. O nosso curso de medicina, para dar um exemplo, ele foi todo voltado para recursos tecnológicos. Porque é muito importante que os alunos, eles tenham, por exemplo, simuladores realísticos, para trabalhar diretamente em cima de robôs, que simulam quase tudo o que um ser humano sente, ou tem como patologia ou problemas de saúde. E aliado a uma série de inovações tecnológicas, que nós estamos recebendo todos os dias, em nossas casas até, tornou-se de fundamental importância. aliar todas as tecnologias possíveis para o campo principalmente prático e também para o teórico. Porque a partir do ensino online remoto, nós temos tecnologias de grande poder, e que hoje praticamente quase todos os alunos, eles têm acesso. Nós dizemos que o nosso público que nós atendemos hoje, muito poucos não têm acesso, mas mesmo assim a gente dá todas as condições para que ele acesse as ferramentas e possa acompanhar os seus estudos de maneira normal. Até porque mesmo o padrão de ensino já mudou. Realidade, que é o futuro, não está distante, mas já mudou. Já mudou. Você vê que as metodologias de ensino, elas são desde o descobrimento do Brasil. A gente tem isso desde 1500. Nós temos sistema de aula, sala de aula com alunos e um professor ensinando já há muito tempo. Não que a figura do professor não seja importante, ela é importantíssima. Só que hoje ele ganha uma outra conotação, que nós chamamos hoje de tutor. Ele acompanha esses alunos. Quem desenvolve o conhecimento é o aluno. O protagonista também é o aluno. E o tutor, o professor, junto com ele, constroem o conhecimento de ambos, porque o professor também aprende nesse processo. Então, você vê como que é importante a mudança de filosofia das metodologias de ensino, que, de alguma forma, a pandemia abreviou esse momento. Talvez isso estaria acontecendo para daqui 5, 10 anos, e abreviou para agora. Então, as novas metodologias, com a utilização de novas tecnologias, o conceito professor-aluno teve que mudar. Então, uma das coisas que essa pandemia trouxe foi uma aceleração do desenvolvimento da educação no mundo. Você vê grandes potências também tinham problemas, tinham defasagens de métodos educacionais. Então, todos nós, então, ficamos praticamente nivelados dentro dessa questão. Mas como já estavam preparados, vamos dizer assim, dá para se dizer que estavam já na vanguarda com essa utilização dessa metodologia. Isso. Você falou uma palavra mágica, porque a vanguarda, ela deve estar no pensamento de todas as organizações. Justamente para que, quando a gente sofra questões de surpresa como essa, a gente tenha um mínimo de preparação para poder enfrentar. E, graças a Deus, a nossa instituição, ela vem caminhando, trilhando por esse caminho da inovação. E nós tivemos muitas dificuldades, como todas tiveram. Mas talvez nós tenhamos tido menos dificuldades e algumas facilidades que nos ajudaram muito ao longo desse processo. Voltando um pouquinho na questão dos cursos, a gente falou, fica muito em evidência, muito em destaque, enfermagem, medicina, mas outros cursos que a instituição também oferece, também fazem parte dessa área da saúde que também estão sendo procurados. Sem dúvida nenhuma. Você vê que psicologia, educação física também faz parte desse processo. Enfermagem. São cursos muito procurados na área de saúde. Porque queira ou não queira, nós temos uma população mundial doente. Essa que é a verdade. E a área de saúde sempre foi muito procurada. E, principalmente agora, nesse momento de pandemia, normalmente difícil para todo mundo, toda a população mundial, a gente percebe cada vez mais uma demanda maior por a procura dessas áreas. Então, é muito importante que a área de saúde sempre esteja à disposição, esteja à frente, com novas metodologias, novas tecnologias, porque a saúde precisa evoluir. A saúde, na nossa região, precisa evoluir, ela precisa melhorar. E aí nós trazemos essas opções, esses cursos, justamente para melhorar a saúde da nossa população. E é fundamental, porque você não faz educação, não faz uma atividade, qualquer que seja ela, sem uma boa saúde. Inclusive, vai ter vestibular. Vai ter vestibular. Agora, nós entramos, dia 1º de abril, com o nosso vestibular de inverno. O que é o vestibular de inverno? Na verdade, são reservas de vagas para o ano de 2022. Então, nós já adotamos esse sistema de reservas de vagas já há alguns anos. É um processo muito bacana, que vem dando certo, porque o aluno, no meio do ano, ele já garante a vaga dele já para o próximo ano. Principalmente, medicina, que é bastante concorrido. E a gente concede algumas vagas para a medicina, que é essa turma, que está aí no terceirão do ensino médio. Possam garantir com tranquilidade a sua vaga no curso de medicina. E fica mais tranquilo até o final do ano, para que ele possa participar de outros vestibulares. Então, é uma medida que nós adotamos e que vem dando muito certo já há alguns anos. A gente está falando em procura, está aí a oportunidade. Exatamente. Você vê que, a partir de abril, de 1º de abril agora, nós abrimos os vestibulares de inverno. Que nada mais é que a reserva de vagas em todos os nossos cursos para os alunos que vão ingressar em 2022. E aí, nós temos os alunos do terceirão, que são do ensino médio, que têm essa oportunidade de garantir a sua vaga, especialmente no curso de medicina, que é um curso tão concorrido, já para o ano que vem. Então, olha só como é importante a gente oferecer já e dar essa tranquilidade para o aluno, porque ele vai para os vestibulares de final de ano muito mais tranquilo, porque com uma vaga já reservada e já garantida, ele vai fazer outras provas de maneira muito mais tranquila. Legenda Adriana Zanotto